Esse governo de Bolsonaro é um verdadeiro absurdo. Para pagar o auxílio emergencial, ele quer aprovar a PEC 186. Essa PEC, chamada também de PEC emergencial, permite cortar salários dos funcionários públicos e desvincular verbas da saúde e educação. Evidentemente, isso vai reduzir os investimentos na saúde e educação do Brasil, que são dois setores em que é necessário investimento para desenvolver o país e para desenvolver o povo brasileiro. Imagina se o povo não tiver o SUS, imagina se o povo não tiver a escola gratuita, ou se o SUS for mais precário e a escola for mais precária. Nós não aceitamos esse tipo de barganha. Vamos lutar pelo auxílio emergencial de R$ 600, mas, ao mesmo tempo, vamos lutar contra a PEC 186. Mas não para por aí. O governo mandou projetos para privatizar a Eletrobras e privatizar os Correios. E mesmo com a troca do presidente da Petrobras, não fala em paralisar a venda de oito refinarias. A Eletrobras é a maior geradora de energia do nosso país. Ela conta com inúmeras usinas hidrelétricas, parques eólicos, enfim, uma infinidade de geração de energia. A proposta do governo permite que as grandes multinacionais tomem conta da Eletrobras. O Correio é a mesma coisa. Eles querem entregar o Correio para empresas tipo Amazon, para que eles controlem a logística brasileira. A empresa brasileira de Correios é uma das maiores empresas de logística do mundo e uma das mais eficientes também. Nós vamos batalhar contra essa privatização. E vamos continuar lutando para que a Petrobras tenha um papel de desenvolver o país, de garantir a segurança energética do povo brasileiro, garantindo gás barato, garantindo diesel barato, garantindo a nossa gasolina barata. Para isso, tem que trocar essa diretoria e a concepção de paridade de preços aqui no Brasil com o preço internacional. O custo de produção do petróleo do pré-sal é muito barato. São poços mais produtivos do mundo. E nós estamos pagando o preço internacional. Não tem explicação que pare de pé. Queremos gasolina mais barata, diesel mais barato e, principalmente, gás de cozinha mais barato. Essa é a nossa luta e o PT não abre mão.